Eu vou, eu vou, a Bahia eu vou voltar Eu vou, eu vou, a Bahia eu vou voltar Vou rever os meus amigos, me deixei pular E salva meu pai de santo, vá, 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 no chá Eu vou, eu vou, a Bahia eu vou voltar Eu vou, eu vou, a Bahia eu vou voltar Vou rever os meus amigos, me deixei pular E salva meu pai de santo, vá, 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 loja Quando eu chego em Salvador, vou passar uma semana E depois vou passear, lá na feira de Santana Itabuna eu quero ir, que é cidade bonita Aqui vai o meu abraço, a vitória, a conquista Cidade que tanto amei, por isso tira o chapéu Tem ceisinha da Bahia, é cidade de Ilhéu É cidade de Ilhéu, é cidade de Ilhéu É cidade de Ilhéu, é cidade de Ilhéu